TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. Vamos adentrar aí a sua casa, a sua sala, o lugar do seu trabalho, aonde quer que você esteja, para juntos rezarmos o Rosário em seu lar. Hoje, dia 16 de maio de 2022, segunda-feira da quinta semana da Páscoa. Também é o dia do Beato Vital Vradimiro, o crânio perseguido e morto pelos soviéticos. Nós colocamos em oração e pedimos também que ele venha rogar por nós, porque tantos beatos e mártires que deram sua vida pelo Evangelho, também por Jesus Cristo, falando aí um pouquinho da Palavra de Deus a toda criatura. E nós pedimos a sua intercessão. Também já quero pedir a sua atenção para o dia de hoje ao coração de Maria, o coração da nossa mãezinha. Nossa mãezinha está com o coração repleto de flores, Simone. Veja só. Linda, maravilhosa. Muito lindo que está ficando o coração da mãe. E nós pedimos para você que você envie as rosas para Nossa Senhora. Como que eu posso fazer isso, Rose? Enviando a doação. Você pode enviar um pix, um extra, ou seja, um extraordinário. Aquele pix que você já fez em sua doação, mas você deseja ajudar um pouquinho a mais. Então enviando o seu pix, a sua rosa para Nossa Senhora vai para o coração de Nossa Senhora, da mãe. E vai ali fazer parte daquele coração florido que você está vendo. E também, se você enviar para nós um cadastro do Milite, do pequeno Milite ou do jovem Milite, um novo cadastro, você também estará enviando a rosa para o coração de Nossa Senhora. Outra maneira de enviar uma rosa, reativando o seu cadastro. Você reativa o seu cadastro, aquele cadastro que você há muito tempo fez, mas por algum motivo parou de contribuir. Você pode, então, reativar seu cadastro e enviar a rosa para o coração da mãe. E hoje nós já temos algumas rosas, Simone. Temos a rosa aqui do Arthur Miguel Macias da Silva. Ele é lá do bairro Rita Vieira. E ele é uma rosa para o coração da mãe no dia de hoje. Também a Ana Sofia Matoso Ayala, lá de Ribas do Rio Par, da MS, está também enviando a rosa para o coração de Nossa Senhora. Então, faça parte. Esse mês de maio, nós temos ainda a metade do mês, para que você venha preencher ali os vazios do coração da mãe com uma rosa maravilhosa. Isso também é sinal de gratidão e amor à Nossa Senhora. Então, nos ajude. Já colocando aí as nossas intenções que chegaram, Simone. Sim. Pela saúde de Alessandra Canachiri e por toda a sua família. Senhor Juraci, pela sua cirurgia, cura e libertação de Maurício Serrou e Francisco Carlos e conversão da sua família. Eliana Andrade, por sua saúde e de toda a sua família. Pela saúde do padre Adriano Alves e por todos os padres enfermos. Mari, pela saúde física, mental e espiritual da sua família. Por uma causa na justiça e pelos falecidos da sua família. Valdir, pede pelas intenções particulares, saúde da sua mãe e de todo mundo da TV Imaculada. Rosemarie Jardim TV Morena, pela graça e cura de Dora que precisa de um autotranspante. Pela vida e saúde de amigos e familiares por duas causas na justiça. Por graças pedidas a Deus e em agradecimento o dom da vida. Por todos da Imaculada e pela cura da doença autoimune. Maria Parecida, residencial Búzios, pela sua saúde, sua família e a alma de seu filho Sidney Dendes da Costa. A Oledir Carmen, do Caiobá. Ação de graça pelo aniversário do neto Anderson, Correia da Silva Júnior. Por todos da TV Imaculada. Por ela e o esposo Carmelo Cândia. Suas duas netas e oito netos. Proteção e livramento para toda a sua família. Coloquemos também nas intenções a Shirley, lá do Bosque do Carvalho. Ela pede pela saúde dela, do esposo. Também pela saúde dos filhos Mário Márcio, Márcio Rubens. Pela cura e libertação do Flávio Márcio. Ação de graça da filha Márcio. Por todos da milícia da Imaculada. Pela Rose, pela Ramona. Também pelo fim da guerra. Pela saúde do Santo Padre Francisco, Papa Francisco. E todas as pessoas hospitalizadas pelos políticos e também pelas almas do purgatório. A Maria Auxiliadora do bairro Tiradentes. Pede recuperação da cirurgia e proteção de Daniel Henrique. Pelo emprego para Lucas Rodrigo. Pela cura das enfermidades da Lorena do Amaral. Saúde e livramento para a família. E pela cura da Dona Aldira Pedrosa de Alencar. Vamos pedir também pelos pedidos da Neuzinha Picolim. Ela pede por ela, por toda a família Alves e Picolim. Pedimos também pela Vilma Peralta do Jardim Tatiaia. Que pede saúde e consolação para ela. E também pelos filhos Márcio e Cíntia. Pelas noras Daniela e Débora. Pelos netos Arthur, Helena e João. Pelas almas necessitadas e pelo descanso eterno do seu filho, Francisco II. Dona Izete do bairro Oliveira I. Pede por suas intenções em particular. Pela esposa Marlene. Pelos filhos Caio, Carlos e Priscila. Pela recuperação da saúde do Cícero Bandeira. Pelo descanso eterno dos pais, Jaquinha e Dina. Pela paz na Ucrânia e na Rússia. E pelo Brasil. Pela cura de Ocilina Moura da Silva. Que se encontra internada. Também a Elza da Planalto. Pede cura e libertação das suas dores. Saúde da Rosa Cláudia, da Eliane Conceição, Ney Roberto. Agradece também pelas sandelias. Também pela proteção da família. E por todos da milícia da Imaculada. A Joelma do Tarumã. Pede pela doutora Cláudia. Família Morim. Família Miserian. Rezeque. Por Arthur, Nájila e Nita. Também por uma graça ser alcançada. E por todos que precisam de oração. Pela recuperação de Erotilde de Oliveira Silva. Que teve AVC. Também por Roseli. Cura e libertação do esposo Nelson Farias. Espíndola que está na UTI. Pedimos também por Alexandra Garbellini e sua família. Pedimos também para Elsa Mendes, do Santo Antônio. Recuperação da sua cirurgia. Saúde da sua família e de todos da milícia da Imaculada. Aparecida Borgo, do Taquaruçu. Pelas famílias desabrigadas com a chuva. Pelos moradores de rua e por todos que precisam de oração. Leonir, da Moreninha II. Pela saúde do padre Adriano Silva Alves. Adriano do Vila Alba pede pelo seu anjo da guarda. Tratamento da sinusite e a dor de garganta. Pelo tratamento de saúde da sua mãe Holanda. Irmã Lauane. Saúde de Jair Santos Silva. Pedro Luiz. Margarida Ribeiro. Rio da Palheta. Simone de Oliveira. José. Petrônia e família. E por todos da Capela São José. Pelo padre Hernande Pereira e família. A do Eci de Araújo e família. Rosa Canção. Agostinho e família. E pelos projetos da TV Imaculada. E Descanso Eterno de Irandrade. Onze meses. Arlete Pael do Jardim Panamá. Pela cura e a filha da Tatiane. Saúde do Papa Francisco e por todos os bispos e padre. Cura e libertação dos filhos Glauber e Douglas. E pelos falecidos de sua família. Daiane Sintra do Carandabosque. Pela recuperação e saúde de Débora de Souza Ferreira internada. Luiz Antônio Ferraretzi internada. Pela restauração e saúde de Júlia Lobo Rezende internada. E família. Francisca Bezerra e família. Por seus filhos Arthur, Cíntia e Ana Helena Sintra de Oliveira. Esposo Alisson Sintra. Matrimônio, afilhados, sobrinhos e familiares. Cristina do Monte Castelo. Pede pela sua saúde. Do Adriano Chiovete. Miracema Paraná. Maria Augusta. Felipe Alderley. Gabriel Victor Guimarães. E pela cura do câncer e depressão. Pelo Brasil e a paz no mundo. Vilma do Chacra das Nações. Pela paz e a união de sua família. Cláudio Miranda pede por sua esposa Edir. Filhos Gabriel, Matheus e Michael. E por uma intercessão para intenção particular. Joelma do bairro Maria Aparecida Pedrocian. Cura e libertação da doença dos olhos da minha filha Rita. Gabriel Vieira Siqueira Anori, de 8 anos. Libertação espiritual e financeira de João. E libertação de Nuno Anori. Libertação da família. Paz na Ucrânia. Fim da guerra. Pelas almas do purgatório e todos da milícia da Imaculada. Daniel Booker, por uma causa na justiça. Catiuci Bacarge. Benção e livramento em seu serviço. Amém. E todas estas intenções, as que estão aí no seu coração. Juntinhos rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este rosário que vamos rezar. Contemplando os mistérios da vossa redenção. Concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe Santíssima. A quem nos dirigirmos. As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências a esta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo. Dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus. E o Imaculado Coração de Maria. Pela paz no mundo. Pela conversão dos pecadores. Pelas almas do Pugatório. Pelas intenções do Santo Padre, Papa Francisco. Por nossos bispos, Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório. Pelo aumento e santificação do clero. Pelas famílias, pelas missões, pelos doentes. E por todos os milites e colaboradores da milícia da Imaculada. E pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria nós rezaremos em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria nós rezaremos em honra a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria rezaremos em honra ao Espírito Santo. Que nos guia e santifica. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje rezaremos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. E por todos os quantos não recorrem a vós. Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja. E por todos os quantos são a vós recomendados. No segundo mistério, nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se as vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No quinto mistério, nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita se os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos agora fazer o nosso pedido, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para os nossos pedidos mais preciosos. Aquele pedido que você está fazendo neste mês de maio. Vamos pedir, ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, Respondendo com generosidade ao anúncio do arcanjo São Gabriel, Vós pudestes dar curso ao plano de Deus para a nossa salvação. Vós fostes pela providência santíssima desde toda a eternidade, Constituída a vaso de eleição e moradia digna do Verbo encarnado, Pelo vosso fim e fidelidade ao Pai Celeste, O Espírito Santo teceu em vossas entranhas, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis que, desejando que o Filho de Deus, que quis nascer em vós, Nasça também em meu coração e conceda-me o perdão de meus pecados, Prosto-me aos vossos pés e vos imploro, Nossa Senhora, Com todo o fervor de minha alma, que vos digneis alcançai-me do vosso Filho, A graça que tanto necessito. Que você de casa faça o seu pedido neste momento à Nossa Senhora, E peça a ela a intercessão, que ela leve o seu pedido ao seu Filho, Jesus. E juntos vamos nos consagrar à Mãe Imaculada. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, Eu renovo hoje e sempre a consogração de todo o meu ser, Para que disponhais de mim para o bem de todos, Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, Cooperar fielmente à vossa missão, De construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço, minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, E por todos quantos não recorrem a vós, Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, E por todos quantos são a vós recomendados. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Obrigada Simone por mais um Rosário em seu lar. Precisando é só me chamar que eu venho. Nossa voluntária sempre fiel nos ajudando, E a você também de casa. Nossa gratidão por ajudar-nos a colocar as rosas no coração da Mãe neste mês. Que o seu sim seja nosso 100% no final do mês de Maio, Porque nós precisamos da sua ajuda. Então continue enviando para nós as rosas para o coração de Nossa Senhora. Fique com Deus e salve Maria Imaculada! Deus juntou todas as águas e fez o mar Deus juntou todas as graças e fez Maria